O C.R.A.R.J. realizou em sua sede a aula inaugural do curso de mediação empresarial, oferecido através de um convênio entre o Conselho Federal de Administração e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. O curso, voltado para profissionais registrados e em dia com o C.R.A.R.J., visa capacitar administradores para atuarem na mediação de conflitos dentro e fora das organizações. O administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, presidente do C.R.A.R.J., destacou a contribuição do Regional Fluminense para o desenvolvimento do curso. É muito importante para o Rio de Janeiro participar desse projeto do Conselho Federal de Administração de capacitar administradores em mediação e arbitragem empresarial. O Rio de Janeiro, quando ainda Wagner Siqueira era presidente do Conselho, iniciou esse planejamento, considerando que o administrador é uma peça fundamental no desenvolvimento da intermediação e mediação empresarial no Brasil. Se não vejamos, as reformas trabalhistas e outras reformas que acontecem, elas certamente incluirão a gestão através da intermediação. O poder judiciário brasileiro hoje é totalmente sufocado por demandas que facilmente podem e devem ser resolvidas através da intermediação e da arbitragem. O presidente do Conselho Federal de Administração e conselheiro federal pelo C.R.A.R.J., administrador Wagner Siqueira, participou da aula inaugural e falou sobre as possibilidades geradas pelo curso para os administradores e para a diminuição dos processos judiciais no Brasil. Nós queremos dar um tijolinho nessa construção de uma nova realidade no Brasil. O congestionamento, basicamente, da justiça, em geral no Brasil, federal e estadual, do Supremo aos tribunais primários do Brasil, que faz com que se tenha, de fato, a necessidade, a necessidade é a parteira da história, de transformar isso. O Brasil, historicamente, sempre concentrou no Estado as decisões. É preciso levar para a sociedade as decisões de seus conflitos para ficarem no Estado realmente os conflitos que são, efetivamente, que devem ser da decisão, vamos dizer assim, do setor público como instância organizada da sociedade. Eu vejo isso como uma contribuição importante da profissão, para os colegas que vão ter essa capacitação, mas também pela presença institucional da profissão na contribuição de facilitar o Brasil, de transformar, de criar um novo conceito, uma nova mentalidade. Na maior parte das 110 milhões de processos que tem na justiça, certamente uma parcela substantiva disso poderia ser resolvido se as partes sentassem à mesa, negociassem com um negociador experimentado, próprio, capacitado a fazer isso. O administrador é a profissão, evidentemente, que tem no seu DNA essa competência, que é administrar e resolver conflitos, portanto, é fazer mediação na busca da solução que seja boa para ambos os lados. Responsável pela coordenação da Comissão Permanente de Mediação e Arbitragem do Conselho Federal de Administração, o administrador Marcos Kley falou sobre a amplitude do projeto dentro do sistema CFA-CRAs. Essa ideia surgiu de uma das plataformas de governo do nosso presidente Wagner Siqueira, que é a de institucionalizar a mediação e arbitragem dentro do sistema CFA-CRAs. Para que isso pudesse acontecer, nós procuramos uma parceria, que é com a CBMAI, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, que são experts no assunto. Então, nós fizemos essa parceria CFA e CBMAI para levarmos aos regionais essa capacitação de mediação e arbitragem. E o CFA-CRA Rio de Janeiro foi o primeiro a se propor a fazer o lançamento, a trazer para os administradores do Rio de Janeiro essa capacitação. O administrador Eduardo Vieira, coordenador da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial e responsável por aplicar todo o conteúdo durante o curso, falou sobre o mercado de trabalho para mediadores. O administrador, por essência, é um gestor de conflitos. Então, com técnica, nós podemos, de fato, fazer com que casos não cheguem ao judiciário e outros casos sejam resolvidos com a qualificação técnica que a nossa formação nos permitiu. Então, tem um mercado enorme, tanto empresarialmente, como dentro das próprias organizações, no quesito de resolver conflitos entre departamentos, conflitos com colaboradores, conflitos da mais diversas naturezas que a nossa formação nos permite. Representando o CFA do Maranhão, próximo regional a receber o curso de mediação empresarial, o administrador Samuel Melo Júnior falou sobre a expectativa do regional maranhense para a aplicação do curso para os seus registrados. Primeiramente, salientar e parabenizar o presidente Wagner Sequeira pelo projeto, através do Conselho Federal, juntamente com a Comissão de Mediação e Arbitragem, que está à frente o administrador Marcos Kley, e dizer que a expectativa é toda possível. É um projeto que quebra o conceito conservador de resolver conflitos. A mediação e arbitragem é uma realidade no mundo inteiro e é uma forma de nós desmistificarmos, no nosso país, esse processo. E, lógico, o profissional preparado para isso é o profissional da administração. Para concluir e receber o certificado do curso, cada participante terá que atingir a nota 7, pontuação mínima estabelecida, além de possuir 100% de frequência e ter realizado todas as atividades propostas. A aula inaugural completa do curso de mediação empresarial você confere no site da CRARJ Play. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho